Maggi, desculpe, querida. Olha, mas eu pensei que vocês fossem tão civilizados que não havia mal nenhum em eu dançar com a guerra. É uma crise de ciúme e um tempo tardia, né? Não, não é ciúme? Ciúme, então, o que é, Maggi? Como é que eu poderia sentir ciúme de você à mão de outro homem? É o que eu suponho também. Coisinho, isso aqui tá ficando tanto quanto pesado, não é? É, é, é melhor a gente ir embora. É, porque depois, em briga de marido e mulher, a gente não deve meter a colher. Vem, Luizinho. Você não vem, Maggi? Pra onde? Pra casa. Não, 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 pra casa. Que bobagem, eu vim, eu vim jantar, eu tô com fome. Você não vai servir logo? Claro, imediatamente. Você tá bem mesmo, Maggi? Eu tô ótima. Então, vamos jantar. Isso, vamos pra... Gente, por favor, vocês me desculpem. Eu não... Sei lá o que que deu em mim. Eu ando meio tensa, meio nervosa ultimamente, né? Mas nós vamos pra mesa, sim. Depois do jantar, eu vou querer dançar com você, Luiz. E quero que a V dance com o Fran. Ai, eles formam um par lindíssimo. Se foi ladrão, por que que não roubou? É impressionante, mas quem terá sido? Doutor Carlos, deve ser alguém que tá querendo assustar o senhor. Mas quem? A gente não pode fazer uma queixa. É claro que pode. Não, depois eu faço isso. Não vamos estragar a nossa noite, né? De qualquer maneira, muito obrigado. Desculpa ter que incomodar, né? Não tem problema. Qualquer coisa, é só telefonar. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Você não quer dar um tempo lá dentro pra se refazer do susto? Não, não, não. Vamos tomar o nosso drink. Vamos no meu carro? Uhum. A senhora vai mesmo fazer a festa da Maria Carolina aqui? Aonde mais? Tem que ser aqui em casa, né? O único problema são os convidados da Maria Carolina. Por quê? Porque ela insiste em trazer os amiguinhos dela lá do orfanato. É, aquelas que roubaram. Elas não roubaram nada. Jorge. Porque, afinal de contas, Lucas, se não roubaram, como é que você explica que os objetos estivessem dentro da mochila do menino? Como? Eu garanto que existe uma explicação. Eu não estou vendo o jeito de me livrar dessas crianças do orfanato. Porque a Maria Carolina quer porque quer. Isso é o que dá ficar trazendo trombadinha aqui pra casa. Eu não admito que você fale assim da Maria Carolina. Ela é um amor de menina. Você é muito tolerante. Você não sabe discernir a personalidade das pessoas. Você está na cara que essa menina é agressiva, abusada. Não é nada disso, Jorge. Vovó, Lucas é muito ingênuo. Esqueceu com quem que ele se casou? Ah, meu Deus. Eu me casei com a mulher que você tentou conquistar e não conseguiu. Lucas, por favor. Parem com isso, por favor. Parem com isso. Eu não aguento mais essas brigas. Parem. Não é momento pra isso. Eu acho que eu e dona Paula merecemos um pouco de respeito, né? Pode relaxar, Lúcia. Não vale a pena. O Jorge não vale a pena. E você, vovó? Vai mesmo proibir as crianças do orfanato de virem até a festa? Sabe, Lucas... Eu tenho que proteger a Maria Carolina desse tipo de influência. Eu vou fazer. A senhora teve uma ótima atitude, vovó. Chega de criança problema aqui nessa casa. O anjo vai lá no céu depois de ter uma terra. Mas essa é outra história. Você tá com estoura. Oi. Já vai dormir? Já. Amanhã eu tenho que fazer dever de casa. Pode deixar. Você me põe lá na cama. Tá. Dorme bem, tá? Sonha com os anjinhos. É? Aqueles. Você gosta de mostrar a família? Conto. Quantas você quiser. Tenho uma coisa muito séria pra falar com você. Da minha mãe? Não. Sobre sua festa de aniversário. O quê? Vai ser aqui, sim. Vai ser do jeito que você quiser. E com os amiguinhos que você quiser. Vão? Vão. Lucas, cadê o Giacomo? O Giacomo? Ele saiu, mas eu não sei onde é que ele foi, não. Ele volta hoje? Hoje não, mas eu tenho certeza que ele volta. Ah, ultimamente a convivência nessa casa está tão difícil. É, a gente de fora muda a rotina. É difícil acostumar. É. Mas eu estou muito cansado, eu vou me deitar. Que droga. Minha casa está sendo invadida. Estou invadindo o meu espaço. Jorge, a Maria Carolina é uma criança. Ela é perigosa. Perigosa por quê? Essa festinha está me deixando irritado. A não ser que... O quê? Que essa festinha imbecil acabe em tragédia.